Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai embora! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da minha vida Da minha vida, cachorrada Da minha vida, putarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Vou falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje não sou eu escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra mulher Mas deixa eu te dizer Desce lado esquerdo Que meu cabelo Diga, diga Força Da minha vida Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Vou falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje não sou eu escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria No Brasil O embaçador O embaçador Da vida de cachorrada Da vida de putaria E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo